American Tour de volta com a gente aqui na UpTV, vamos contar as novidades Anselmo. American Tour dia 9 de julho faz 28 anos. Ou seja, é o que a gente sempre fala, confiança para você que gosta e quer viajar. Gente, olha que bacana esse pacote Peregrinação Portugal com Santiago de Compostela, com o Padre Antônio Maria, vai ser fantástico isso, né? Exclusividade American Tour, fantástico o Padre Antônio Maria, vai acompanhar o grupo, vai cantar nos ônibus, vai fazer uma festa em Aveiro, onde ele foi padre em Portugal em Aveiro, então vai fazer uma festa no Coreto, um show fantástico do Padre Antônio Maria, vai acompanhar, nós vamos fazer Lisboa, Portugal, vamos fazer Fátima e vamos chegar em Compostela. Um produto fantástico, você que gosta de comer bem, você que gosta de comer um belo de um doce, pastel de Belém, essa é a oportunidade. Quantos dias, quando embarca, quanto é tudo pra gente? 9 noites, 11 dias, saída de 11 de setembro, venha na American Tour, Avenida 9 de julho, 385-3406-1813, com todo aconchego pra você. É 28 anos de mercado, não tem pra ninguém. Lembrando que a American Tour faz todo o acompanhamento, te ajuda em tudo que você precisar, você pode confiar, é tradição, é segurança, American Tour com os melhores pacotes em turismo pra você. Porque na American Tour você vem ser feliz!